Ei! 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 O Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Mônica, hein? Deixe-me ler o seu pensamento! Parabéns, Fiona! Você foi aprovada nos testes! Agora é uma fada madrinha diplomada! Ah! Que maravilha! Aqui está a sua varinha de condão! Realize muitos desejos com ela! Ai! Nem acredito! Mas lembre-se! Apenas desejos sinceros, razoáveis e inofensivos! E que principalmente só tragam a felicidade para quem os pediu! Claro! Não me esquecerei! Yuppie! Não vejo a hora de estrear a minha varinha! Enquanto isso, na Terra... Ah! O que vejo, Magali? Você eu não sei! Eu vejo estrelas! É o Marquinhos! O garoto mais fofo e mais tímido da rua! Sou maluquinha por ele! Mas não sei se ele gosta de mim! Ui! Por que você não pergunta pra ele? Por que não? Ora! Sou tímido também! Já pensou se leva um fora e... Oh! Aí vem ele! Oh! Oh! Oi! Ma-ma-ma-Marquinhos! Oh! Oi! Oi, Mônica! Tu... Tudo bem? Tudo! Ótimo! Então tchau! Ai, ai! Ele não é um amor? Não sei! Não deu tempo de descobrir? Desconfio que ele também gosta de mim! O que você acha, Magali? Sei lá, Mônica! Como? Não vá me dizer que não notou nada! O olhar, a maneira como ele disse oi... Não foi de quem está apaixonado? Não! Pra mim foi normal! O quê? Pois eu acho que você está com inveja, porque o Marquinhos gosta de mim! Hã? Vai ver que também gosta dele e quer que eu desista! Falsa amiga! O quê? Olha aqui, Mônica! Não estou nem aí pro seu Marquinhos! Mas se você não confia em mim... Pode ficar com esse Boboca! Boboca é você! Hum... Eu... Eu não queria brigar com a Magali! Afinal, pode ser que o Marquinhos nem ligue pra mim! Mas como vou saber? Ele é tão tímido! Ai... Eu queria tanto poder ler os pensamentos! Opa! Esse parece ser um desejo sincero, razoável e inofensivo! Viva! Viva! Meu primeiro trabalho como fada madrinha! Não tema, menininha desamparada! Seu desejo será atendido! Missão cumprida! Oi, Mônica! Tudo bem? Hum... Mais ou menos! Acho que acabei de ter uma alucinação! Oh... Não diga! Xiii! Além de baixinha dentuza e gorducha... A Mônica tá ficando pilada também! O quê? Como ousa dizer isso, Cebolinha? Hã? Eu não disse nada! Hã? Me xingou de baixinha dentuza, gorducha e pirada! Mas eu só pensei... Opa! Imagina se a Mônica também descobre que estamos bolando mais um plano infalível! Como? Outro plano contra mim? Opa! Como ela descobriu? O que é desta vez, hein? Nada, Mônica! Nada! Ela nunca vai imaginar que vamos nos vestir de coelhinho de pelúcia e dizer que viemos buscar nosso filho Sansão! Pois essa fantasia de coelho não vai dar certo! Mas eu não disse nada! Juro! Hum... Vou de táxi! Tô com saudade! Lá, 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 lá! Humberto! Você falou! Hum? Você deve estar ouvindo coisas, Mônica! Eu sou o mudinho! Não é, não! Você fala! E sem abrir a boca! Ai! Hoje vou ter um dia duro no escritório! Esse homem também! Quero ver sua cara da lurdinha quando eu contar pra ela aqui! E essa mulher? Será que todos viraram ventrílocos? Não! Parece incrível, Mônica! Mas acho que você está lendo pensamentos! Será? Hum? Hum... Hum... Iope! Então meu desejo se realizou! Aquela fada era de verdade! Desejo? Fada? Depois eu explico, Humberto! Agora eu preciso achar o Marquinhos! Hehe! Até que é divertido saber o que os outros pensam! Credo! Que menina dentuça! Dentuça é a vovozinha! Bom! Nem sempre! Oi, Mônica! Olá! Tudo bem? Dentuça, gorducha, baixinha! Assim não dá! Se eu continuar a ler os pensamentos dos meninos, vou ter que bater neles o tempo todo! Me atrasei porque o ônibus demorou, querida! Ah! Se ela soubesse que eu estava batendo papo no bar! Puxa! Que lindo vestido! É horroroso! Puxa! Nem sempre as pessoas são sinceras! Não vejo a hora de achar o Marquinhos! Perfeito! Está tudo pronto para o assalto! Vou entrar no banco disfarçado de cliente com um revólver escondido! Será fácil levar a grana! Ninguém desconfiará de mim! Rápido, seu guarda! Prenda aquele homem! Ele vai assaltar o banco! Como sabe? Ele tem um revólver! Pode ver! Estão falando de mim? Ora, ora! Tem mesmo! Como explica isso? Precaução! Sabe como tem havido assaltos! Pois vou ficar com isto! E por via das dúvidas, fique longe do banco! Claro, claro! Droga, menina enxerida! Como desconfiou! Até parece que lê pensamentos... E leio mesmo! E leio mesmo! O quê? Além do mais, é melhor ser enxerida do que roubar! Espantoso! Com esta menina, vou faturar muito mais do que assaltando bancos! Me solta! Nada disso! Com a sua ajuda, posso descobrir segredos de estado! E vou cobrar uma nota para não revelar nada! Hahaha! Eu não vou te ajudar, seu malvado! Ah, não? Pois acho que vai mudar de ideia! A não ser que prefira ficar presa aqui pra sempre! Socorro! Socorro! Não adianta se esforçar, garotinha! O meu esconderijo é todo de aço revestido com madeira pra não dar na vista! Vou deixar a chave do quarto aqui na mesa! Não há problema! Eu li o que ele pensou, mas não posso fazer nada! Boa! Quero sair! Boa! 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 Lá fora! Bolas! É tão chato brincar sem a Mônica! Eu não devia ter discutido com ela! Assim que eu encontrá-la, vou me desculpar! Esse pensamento! É a Magali! Magali! Me ajuda! Hã? Mônica? Mônica! O que está fazendo aí? Tô presa! Você tem que me ajudar! Entre no barracão e pegue a chave que está em cima da mesa! Tô presa! Depressa! Tô indo! Tô indo! Puxa! Escapei graças a você, minha amiga! Mas não entendo, Mônica! Como sabia que eu estava lá fora? Bom, é uma longa história! Logo! O quê? Então você lê pensamentos? Pois é! Que barato! Hehe! Mais ou menos! Agora só quero achar o Marquinhos! Finalmente vou saber o que ele pensa de mim! Eu te ajudo! Olha ele lá! É agora! É agora! Epa! De onde veio essa multidão? O que foi, Mônica? Toda essa gente pensando ao mesmo tempo! Blá, 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 blá! Ai, minha cabeça! Calma! O quê? Você permitiu que uma mortal pudesse ler pensamentos? Ficou louca, Fiona? Mas... 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 Esse desejo é um perigo! Precisamos desfazê-lo antes que seja tarde! Ai! Calma, Mônica! Eu ajudo você! Pronto! Conseguimos! Aí está o Marquinhos! Leia o pensamento dele! É aquela ali! Ótimo! Desfaça o encanto! Oi, Marquinhos! Oi, Mônica! Rápido, Mônica! Antes que ele saia correndo de novo! Tá bem! Eu vou tentar! Hã? Ah! Não consigo ler nada! Ué! Será que ele é um cabeça oca? Ah! Com licença! Vou indo, tá? Marquinhos, espere! Hum... Também não consigo ler o seu pensamento, Magali! E quer saber de uma coisa? Acho ótimo voltar ao normal! É chato saber o que todo mundo pensa! E se o Marquinhos gosta mesmo de mim, um dia vou descobrir! Ai, ai! Um dia perpa a timidez e me declaro pra Mônica! Mas, e se ela não gostar de mim? Ah! Se eu pudesse ler os pensamentos! Finalmente conseguimos pegar o Sansão, Cebolinha! Sabia que este dia chegou ali, ó! Hehehe! É claro que a gente jamais conseguiria sem a minha coragem e... Fui! Estou vendo o quanto você é colajoso! O plano só deu certo porque eu tenho uma mente inclivelmente genial! Cala! Isso é muito doido! Ele não está! O louco! O louco está! O doido é meu primo! Ele não está no momento! Talvez eu possa ajudar! Você vai me ajudar se for em bola daqui! Não venha atrapalhar este momento com o Sansão e... Um coelho de pelúcia! Que lindo! Este já tem dono! Mas eu prefiro cenourinhas de pelúcia! Ei! Me ponha no chão! Por que não disse antes? Este chão é ótimo! Tudo que se planta aqui dá aos montes! Você vai crescer lindo e forte! Xiii! Não ficou lindo nem forte! Eu quero voltar ao normal! Já entendi! Agora você está super normal! Normal! Eu vilei o louco! Louco? Onde? Temos que fugir daqui! E se aquele primo doido aparecer também? Eu quero voltar a ser o Cebolinha! Ah! Que mau gosto! Eu prefiro tomates! Por quê? Cebolas me fazem chorar! Uá! Acho melhor você pular! Opa! Então conta uma piada! O quê? Fale mais alto! Não estou escutando nada! Olha! Uma cebola roxa! Você viu meu amigo cenourinha por aí? Que cebola apressada! Por isso prefiro os tomates! Obrigado! Ah! Nunca mais vou comer aquelas goiabas do Inholau! Acho que entramos no gibi helado! Eu sei como resolver isso! Pronto! Estamos no gibi do cenourinha! Hum! Essa cebola ficaria ótima num bife! Seu louco! Nós viemos pular no gibi da Magali! Temos que voltar pro meu gibi urgente! Socorro! Você nunca está satisfeito! Depois eu é que sou louco! Agora sim! Agora sim! Estamos no gibi do cebolinha! Tem plano infalível, a Mônica brava e muitas coelhadas! O Sansão! O Sansão! Eu peudei ele! Não acredito! Não tem problema! Na falta do Sansão tem a Mônica brava! Espero que esta história tenha um final feliz! Tchauzinho! Cebolinha! Calma, Môniquinha! Eu posso explicar! Que bom! Porque eu gostaria de saber... Como apareceu um pé de Sansão aqui no campinho! Mas como isso aconteceu? Tudo que se planta aqui dá aos montes! Ah! O Sansão estava comigo naquela ola! Eu já sei o que aconteceu, Mônica! Foi o louco que... Você sabe! Ele não é normal e... Ele plantou o Sansão junto comigo, polengando! E aí nasceu essa árvore cheia de... Chega, cebolinha! Loucos são seus planos infalíveis! O importante é que meu Sansão está bem! E pode dar um jeito de sumir com essas cópias mal feitas do meu coelhinho! Não acredito! Tudo terminou bem e sem coelhadas! E ainda sobrou uma árvore cheia de Sansões só pra mim! Finalmente me dei bem numa história do louco! Vou passar o resto da vida dando noz nas orelhas daquele encaldido e... Hã? Todo mundo aqui quer fazer a mesma coisa! Tate de entrar na fila e espelar a sua vez! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E aí Tchau, tchau.